A mosca das sojas é uma praga invasiva ao Brasil, que foi detectada em 2016 aqui no sul do Brasil. Hoje também está ocorrendo no Paraguai, na Bolívia e em outros estados aqui no Brasil. E nós temos a ocorrência dela sempre com maior intensidade na safrinha da soja, ou seja, na segunda safra, a partir de meados de fevereiro e março. Naquela soja que é semeada em janeiro ou fevereiro. E ela permanecia sempre com essa ocorrência em maior densidade nesse período da segunda safra. O que aconteceu há pouco tempo foi que nós identificamos a presença da mosca das sojas em plantas de trevo aqui no UFSM. Então nós procedemos com a identificação morfológica e molecular, confirmando a espécie como sendo melanogromisa soja. E ela hoje então está presente no agroecossistema aqui do sul do Brasil, se hospedando em plantas da família leguminose, ou fabace, como querem chamar. E isso nos mostra que ela está adaptada ao nosso cenário produtivo. O que isso impacta, o que isso vai trazer de consequências para a próxima safra? Então com certeza com a mosca da ácida soja fazendo ciclos em plantas hospedeiras no inverno, ela vai chegar na safra da soja, quando tiver plantas de soja recém-emergidas, já com alguma pressão de população. Então seguramente a pressão de ocorrência dela vai ser um pouquinho maior. E nesse sentido nós também sabemos, o nosso grupo de pesquisa tem trabalhado e investigado, junto com outros pesquisadores, como a CCGRTEC, na pessoa da Janine, que as cultivares de soja semeadas na safra, elas geralmente conseguem suportar o dano da mosca da haste, porque tem um ciclo maior, então conseguem produzir tecidos vasculares e compensar aquele dano que essa praga causa dentro do caule da planta de soja. Ao passo que na safrinha, com um ciclo menor, essas plantas têm menor tempo de compensação e de produção de tecido vascular para compensar os danos. Então com certeza a mensagem para o produtor é que ele tem uma preocupação maior em tratar a semente de soja com produtos que tenham eficiência comprovada para esse alvo e que monitore sua lavoura desde cedo, desde a safra, para perceber e detectar a presença dessa praga na sua lavoura. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho